Olá, meu nome é Irã Cleiton e está se iniciando mais um vídeo do canal. Rapaz, eu resolvi fazer uma adaptação, que é com uma dessas manetes aqui, ó. Isso aqui é aquelas manetes de regulagem esportiva. Essas aqui são da Titan, se eu não estou enganado, freia a disca inclusive. E eu acabei adquirindo elas. E aí eu pensei assim, rapaz, eu vou tentar botar pelo menos uma delas na minha moto. Que no caso vai ter que ser essa aqui, né, que a minha moto não é freia a disca. Só que aqui, ó, esse lado aqui, porque essa parte aqui da bolinha do cabo tem que ficar pra baixo, né. No caso teria que ser desse lado aqui, ó. Só que como o único que vai talvez dar certo, que eu não sei nem de certeza se vai dar certo, é esse aqui. E o freio da bis é do lado direito, o freio dianteiro. Eu vou ter que botar mais ou menos assim, ó. Não é que apareça aqui a parte do cabo aqui, da cabeça do cabo, não tem nada não. E aí pelo que eu estava vendo aqui, essa grossura aqui do coisa aqui do manicoto, que é onde pode parafusar aqui, ó. Que vai passar o parafuso por aqui, é mais ou menos da mesma grossura. Se no caso esse aqui for mais grosso um pouco, eu passo a lima, não tem nada, eu passo a limãzinha aqui pra afinar mais. Pra tentar fazer a adaptação e por aí. Aí aqui a primeira coisa que eu vou ter que fazer pra poder começar a mexer é tirar os retrovisores e essa parte aqui da frente, essa carenagem que segura o bloco. Então eu vou tirar tudo aqui e já já eu volto. Ó, aqui eu já tirei os retrovisores, folguei aqui a parte que segura o bloco do farol. Não vou precisar tirar ela porque aqui é só pra poder passar esse parafuso aqui, ó. E aí, falar um pouquinho sobre essas manetes aqui de regulagem. Na verdade, eu não sei muito pra que... pra que não, como funciona, pra que serve na verdade. Esse número aqui que vai do 1 ao 6, eu não sei pra que que serve. Aí eu vou botar na minha moto porque eu acho bonito. Eu achei bonito o modelo. Apesar de ser um pouco grande, né? Porque eu acho que vai ficar um pouco grande pra bis. Mas eu achei muito bonito esse modelo aqui. E aí por isso que eu vou pôr na bisinha. Aí aqui agora, eu vou tá folgando essa porcazinha aqui. Que é pra facilitar na hora de tirar a cabeça lá do cabo da maçaneta que tá na moto. Aí aqui eu só vou folgar ele aqui. Que aí facilita mais lá. Eu não vou precisar tirar essas outras carenagens aqui, ó. Porque eu não vou precisar mexer no cabo, entendeu? Aqui eu só vou tirar a manete. Então, folguei a parte aqui de cima só pra poder folgar esse parafuso aqui, ó. Agora eu vou folgar aqui o parafuso. E aí já já eu volto. Já folguei o parafuso. E antes de continuar aqui, eu queria pedir pra você deixar o like. Tá vendo um legalzinho aí abaixo do vídeo? Clica nele. Porque isso faz com que o YouTube recomende esse vídeo aqui pra outras pessoas. Então se você puder fazer isso, eu agradeço. Isso não custa nada. É só clicar no legalzinho aí e já vai me ajudar demais. Aí aqui, ó. Deixa eu mostrar. Inclusive até essa manete aqui, ó. Já tava quebrada. Ela quebrou. A moto levou uma queda uns dias atrás e quebrou. Aí aqui é só pegar, ó. Girar assim, ó. E puxar pra cima. Que aí ele já sai, ó. Ó, tá vendo a cabeça do cabo aqui, ó. É só puxar, ó. Aqui eu vou precisar das duas mãos. Não, tá saindo já. Pronto, saiu. Olha aí, ó. Ó o tamanho da... Daqui é da moto. Pro que eu quero pôr. Vou botar assim. Ó a diferença. Dá quase a metade, né? Agora bora ver aqui se ele vai encaixar sem precisar passar a lima aqui. É. Vou precisar comer um pouquinho. Eu vou pegar a lima ali porque não entrou, ó. Aí eu vou ter que comer aqui um pouco dos dois lados pra poder encaixar. Então, essa aqui é a lima, ó. É chamada lima chata. E é ela que eu vou tá passando aqui, ó. Dos dois lados aqui, ó. Que aí ele vai comendo. Que eu tenho que afinar aqui dos dois lados. Pra poder encaixar no manicôto lá da bis. Aí eu vou lixar aqui. Até eu ver que dá de passar lá. Que dá de entrar. Então, já passei bastante aqui a lima na peça. E aqui eu já vi, ó. Tá encaixando bacana. Agora eu vou pôr o cabo aqui. Vou parafusar. Só que antes de parafusar, Esse parafuso aqui dele, ó. É sempre bom tá passando uma graxinha aqui. E aí eu vou passar a graxa nele. Vou pôr aqui. E antes de fechar tudo, Eu vou botar o cabo e fazer um teste, né. Pra ver se vai funcionar normal o freio. Rapaz, eu botei a manete aqui. Não é que ficou da hora. Olha aí como ficou. Já botei, botei o cabo. Botei ali a parte de baixo. Fiz um teste. É, ficou bonito. Eu achei que ficou bonito, só que aí a frenagem dela ficou um pouco dura. Mas eu acho que é por conta que isso aqui ainda ficou um pouco topando dos dois lados. Mas conforme eu for freando, eu acho que vai amolecendo. Mas olha aí como é que ficou. Ficou da hora, não ficou? Olha aí, cara. Que show. Aí aqui, ó. Dá pra perceber que passou do guidom mais ou menos dois dedos, né. Mas é o que eu tô pensando em fazer. Eu vou pegar bem aqui e vou mostrar já já. Isso aqui é um dos pezinhos que fica aqui no guidom da moto. Eu perdi um e acabei tirando o outro. Aí, ó. Eu vou botar aqui, eu vou parafusar. Que aí é pra mostrar, ó. Como vai ficar. Aqui é só pra ter uma base. Olha aí, ó. Já vai ficar basicamente do tamanho da maçoneta. Aqui a distância, ó. Só que aí, por enquanto, eu não vou pôr. Porque eu vou ver se eu encontro pra vender separado. Pra me botar do outro lado lá, ó. Ou então comprar logo o pá. Porque aí eu acho que fica muito estranho. Tipo, o pezinho só do lado do guidom, ó. Tá vendo? E aí, por enquanto, eu vou usar mesmo sem o pezinho. Mas botando o pezinho aqui, vai ficar o tamanho aqui, ó. Na verdade, eu acho que vai estar passando até um pouquinho aqui com o pezinho. Aí pronto. Aí eu acho que vai ficar show, hein. Agora eu vou estar parafusando essa carenagem aqui. Porque eu ainda não parafusei, ó. E vou pôr os retrovisores. Então tá aí, mais uma mudança na bizinha. Deixa aí nos comentários, sua opinião. Se estava melhor essa aqui, a que estava antes. Ou se ficou melhor a que está agora. Também futuramente eu vou estar trocando essas luvas. Se você souber de um modelo de luva bacana que combine com minha biz. Deixa aí nos comentários. Que quem sabe aí, eu boto na bizinha. Ah, e aqui deixa eu mostrar, ó. Tenho vários modelos de adesivos personalizados. Para bike, moto, carro, caminhão. Então, pode apagar no que você preferir. Tem vários modelos, ó. Vários estilos. Aqui é os que eu faço à mão. Olha, tem esse aqui da Deboche. É um bocado de modelo. Várias variedades. Valores que vai de R$1 a R$2. Aqui tem mais modelos, ó. Aqui, esses aqui é de R$1. Deixa eu pegar a carta da luz. Aqui, ó. Vários modelos. Esse aqui é de R$2, impresso. Esses aqui são modelos de R$1 na unidade, ó. É vários modelos que tem. E aí, se você tiver interesse em adquirir. For aqui da região. Daqui de onde eu moro. Eu tenho esses modelos aí disponíveis. Serve para moto, carro, bicicleta. Várias cores também. Aí, aqui tem uns modelos impressos, ó. Algumas frases até de caminhão, ó. Deixa eu mostrar aqui. Olha, ó. Lutar sem desistir. E com muita fé. É várias frases que tem. O tempo voa. Cabe a você ser o piloto. Vários modelos de adesivo aí. Então, se você tiver interesse, comenta aí também no vídeo. Beleza? Então, é isso aí. Para mais vídeos, se inscreve no canal. Ativa a notificação. Estou encerrando esse por aqui. Até o próximo. Um abraço. E tudo de bom.